Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Bom, vou revelar pra vocês três revelações para os signos, tá? Ares, de 21 de março a 20 de abril. Como vai ser esse mês pra vocês, esse mês de agosto, tá? Vou trazer três revelações aqui para o signo de Ares, tá bom? Então, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá? Vamos lá, três revelações para Ares. Ares, amor, finança e acontecimentos. O que a espiritualidade quer te dizer? Bom, vamos lá. Primeira revelação aqui, para a área do amor, tá? Bom, na área do amor, a espiritualidade manda te dizer o seguinte. Esse mês de agosto, as dificuldades, tá? As barreiras, as dificuldades, tudo aquilo que atrapalha a sua vida amorosa, vai ter uma resolução. O que que acontece aqui? Eu vejo uma mensagem de uma pessoa que está afastada ou afastada de você, ou o que te bloqueou, eu vejo essa pessoa com mais confiança, tá? E com um ponto de vista diferente. Essa pessoa aqui, ser humano, quer trazer uma transformação na situação de vocês. Para quem está separado, para quem está afastado, para quem está com dificuldade no amor, você está com essa pessoa, mas está com dificuldade, está estranho? Esse ser humano trazendo para você uma resolução, muito através da espiritualidade. O que que isso quer dizer? Existia uma energia que afastava essa pessoa de você, tá? Uma energia de bloqueio. Pode ser magia, pode ser inveja, pode ser feitiço de outra pessoa. Atrapalhava o relacionamento de vocês. Algo oculto atrapalhava essa relação. Por isso que essa pessoa, do nada, mudou com você. Agora, esse mês de agosto, o caminho está aberto. Para quê? Para prosperidade, para saúde. O caminho está aberto para esse amor se realizar, tá? Prosperidade na área amorosa. Porém, vai melhorar também na área da saúde, tá? Está falando aqui. Falo para você. Essa pessoa que se afastou de você, voltando para os seus caminhos, tá? É um ser humano que vai se comunicar ofertando mais estabilidade, demonstrando fogo, demonstrando paixão, querendo uma reconciliação com você, tá? Essa pessoa, para você que tinha relacionamento, essa pessoa quer uma reconciliação. Para você que estava morando com essa pessoa, essa pessoa volta a morar com você. Essa pessoa volta para o relacionamento. Para você que estava conhecendo alguém, essa pessoa investindo em você, porque acredita que você pode ser o novo amor dessa pessoa, tá? Então, essa pessoa vai reinvestir em você. Área financeira, pessoal. Área financeira, emprego, finanças. Olha isso, ó. Você iniciando ou reiniciando alguma coisa que vai te fazer bastante felicidade. Ou seja, vamos lá por etapa. Isso é para todo mundo do signo de Ares, tá? Essa pessoa aqui, tá? É representada por essa mulher, é você, tá? Ou seja, falo para você, você iniciando, tá? Um relacionamento, numa empresa. Qual seria o relacionamento? Você sendo contratado ou contratada. Ou você relacionando, se relacionando com alguém, como uma, como posso te dizer, uma sociedade. Eu vejo aqui relacionamento. Você iniciando um projeto que vai te trazer alegria, felicidade. Aqui, a cura dos seus problemas financeiros, vindo prosperidade e abundância, tá? Ou seja, alegria chegando para você. Uma nova etapa na sua vida, trazendo os caminhos da felicidade, da prosperidade. Se você, meu amigo, está desempregado ou desempregado, esse mês de agosto, você vai conseguir um trabalho. Vem notícias, vem comunicações. Se você está esperando ser chamado ou chamado para um concurso, o mês de agosto é um mês muito forte para trazer boas notícias para você, tá? Você vai ser chamado, você vai ser chamado. Se você quer abrir um negócio, o mês de agosto traz para você uma energia boa, de estrutura, de felicidade. Falo para você, não perca a esperança, você trabalhou duro, você vai vencer os obstáculos e as dificuldades. Elimine as suas dúvidas que você vai conseguir. A espiritualidade aqui fala para você não ficar, tá? Alimentando a sua insegurança. Não fique lembrando, ah, eu tinha um bom trabalho, essas coisas, só vai atrapalhar a sua vida. É o momento de uma nova energia, então vem melhoras para você. Acredite, o cigano revela para você. O gigaste, as dúvidas, tá? Ficando para trás, aqui você conseguindo dar a volta por cima e tendo bons resultados. Então, para de alimentar as dúvidas, as decepções, as barreiras da sua vida. Vem melhoras aí na sua área financeira, na área do trabalho, na área do dinheiro. E aqui, o que a espiritualidade quer te dizer de um modo geral? Bom, aqui de novo estamos falando do amor. A espiritualidade falando, demorou, mas vem a resolução da sua vida amorosa. Você vivendo um grande amor no mês de agosto, tá? Ou início, né? De uma grande relação no mês de agosto para você. Início da prosperidade amorosa. Você tendo encontro, tendo as oportunidades aí que vai trazer felicidade para a sua vida amorosa no mês de agosto. Então, é o mês que traz para você aí, ó, caminhos abertos, tá? Muitos de vocês que querem conhecer uma pessoa, vocês vão conhecer uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas vem novidades aí no mês de agosto para você. Muita gente recebendo declarações no mês de agosto, tá? Ou seja, aproveita o mês de agosto que vai ser um mês maravilhoso para você. O cigano revelou para você. Gostou? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, é muito importante. E participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas com a sua energia. WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas e 17 horas de segunda a sábado. Um beijo a todos, eu sou o Cigano Igor.